Pô, e esse caso aí da Patrícia Poeta lá na Globo, hein, que parece que tem destatado o apresentador, o Meteoro Brasil fez um vídeo, vamos ver aqui as impressões do Álvaro, e aí eu vou falando das minhas também, porque como vocês sabem, eu já devo ter falado aqui algumas vezes, vou repetir, trabalhei em televisão, obviamente, local, durante cinco anos, então eu tenho uma noção de como funciona esse rolê. Simbora! Um vídeo de uma interação meio desconfortável, pra dizer o mínimo, entre a Patrícia Poeta e o Manuel Soares, naquele programa Encontro, de manhã, esse vídeo iniciou aí uma série de especulações sobre o programa, talvez até sobre a Globo, é que começa a surgir assim, começa a ser pintado o retrato de um ambiente de trabalho ali que é tóxico, complicado, difícil de trabalhar, vamos tentar entender essa história. E digo mais, provavelmente deve ser, porque televisão, na verdade TV, rádio, essas coisas que falam com pessoas, acumula muita gente com um ego enorme por metro quadrado, aí dá ruim. Bom, pra você que não está acostumado aqui com a nossa dinâmica, eu vou tentar trazer informação, vou tentar contextualizar em ordem cronológica, daí a gente ouve o comentário do Anderson ali na frente. Tudo começa com cinco segundos de vídeo, né? É tudo que a internet precisa, formatos curtos e eu acho que está tudo aqui. Toda a informação está aqui contida mesmo, olha lá. Vou colocar pra mim de novo aqui, porque a gente tentou, só um segundinho, Manoel, a gente tentou. Então ele está falando, ela só passa na frente. Vou colocar pra mim de novo aqui. Porque a gente tentou, só um segundinho, Manoel, a gente tentou. E ele parece visivelmente decepcionado com a interrupção. É, ó, eu confesso pra vocês que eu não assisto o encontro. Eu vi alguma coisa quando já tinha a Fátima lá, porque o encontro e muitos desses programas se tornaram grandes repositórios daquilo que bomba na internet, então era muito comum esses programas levarem gente da internet que está bombando, assim como a Eliana faz nos domingos, né? Então, por conta disso, eventualmente eu via trechos do encontro, Mas depois que a Fátima cansou e saiu, e ficou aí a Patrícia Poeta, aí é que eu não vi mesmo, pessoalmente, eu já não vou muito com a cara da Patrícia Poeta há muito tempo. Eu acho que falta um pouquinho de tempero, quer dizer, eu sempre achei que faltava um pouquinho de tempero nela, eu sempre achei ela meio sem graça. Mas o principal, ao longo do tempo que eu ia vendo ela no ar, eu ia vendo algumas atitudes que pareciam assim, hum, sei não, hein, acho que isso é chatona. Não sei se vocês lembram, ela foi parceira do William Bonner no Jornal Nacional durante um bom tempo. Inclusive, ela foi pra lá com a pretensão de ser, tipo assim, a nova grande parceira do William Bonner. E, cara, ela dava uns vacilos no ar pra caramba, e eu via a cara de decepção do William Bonner do lado. E aí ela foi pro encontro, e a gente sabe, quer dizer, eu tô falando a gente sabe, mas nem todo mundo sabe, ela é casada com um grande diretor da Globo aí. Então eu acho que aquele famoso caso de... Não, a pessoa tem as costas quentes? Então eu acho que muito desse empurro-empurro que ela leva aí na Globo tem a ver com o fato dela ser casada com alguém, cara. Alguém que tem poder. E o Rafinha Bastos, Rafinha Bastos, já contou isso em vídeos dele lá, do canal dele, que ele era colega de classe da Patrícia Poeta. Eles estudaram jornalismo na mesma faculdade, mesma turma. E ele fala que ela era meio chatona, hein? Então, tem motivos, né? Essa história continua. Olha lá, ó. Então o Manuel Soares, que viveu aquela situação, fez uma série de publicações sobre amor e trabalho. Nos stories do Instagram, fez uma selfie e escreveu a mensagem Amor é a chave, sem dar mais detalhes. Em outro momento, compartilhou um vídeo do ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, falando sobre o trabalho. Muito bem. Então, postou mensagens que os fãs consideraram críticas, é a palavra. Não críticas, crípticas. Que é como a mensagem é cifrada. Cifrada. E, ó, eu já conheci pessoas que trabalharam na Globo, e a Globo tem muita... Os contratos da Globo, eles têm muitas cláusulas, tá? Muitas. Provavelmente uma delas deve ter a ver com sigilo. E é compreensível, porque afinal de contas, cara, eu acho que aí a gente tem um problema que muita gente deve ter passado, que é você tá num trabalho que, de repente, te paga um pouco melhor, mas tem um ambiente desgraçado, né? Um ambiente tóxico, e você muitas vezes tem que ir empurrando, tem que segurar a peteca, porque a opção que você tem é sair. E eu sei que muita gente vai falar, ah, e por que que não sai? Porque, cara, é um trabalho que tá te pagando um pouco melhor. Quer dizer, às vezes você tá te pagando muito melhor do que a média. Jornalismo, pra você ter uma ideia, jornalismo é uma carreira, infelizmente, que não se ganha muito bem, não. São raros os profissionais que ganham bons salários no Brasil, tá? Então o cara vai segurando o tanto que dá, até naquela, tipo assim, eu vou aguentar aqui mais, sei lá, X tempo, vou fazer meu pé de meia e vou sair dessa desgraça. Às vezes é isso também, mas o fato é que é chato mesmo, quando você tá nesse tipo de situação. Mas aí a história segue, a história segue com a Patrícia falando também pro Splash Dual. Diz ela, foi uma casualidade das várias que podem acontecer no programa ao vivo. tava tendo dificuldade com uma nova tecnologia, tava procurando ajuda pra fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. São coisas que acontecem num programa ao vivo. Foi o que ela disse. Bom, aí, é, ó, de novo, a gente tá vendo aqui de fora, de certo modo tem um ponto. Quando você tá fazendo um programa ao vivo, você tem um ponto. Mesmo baseado só no trecho que a gente viu, ele fez uma cara de derrota ali que parece pra gente que é algo recorrente, porque de fato é, né? Não é a primeira vez que a Patrícia Poeta dá esse vacilo com o Manuel aí. Vem a reação dela ao vivo. Olha lá. Antes, deixa eu dar bom dia pro meu parceiro, Manuel Sfares. Bom dia, parceiro. Bom dia, Patrícia. Deixa eu ir na câmera certa aqui. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Patrícia. Como é que você tá? Tô bem. Beleza. Daí esse segundo vídeo. Meu Deus! Sabe quando você tem que... Sabe quando você briga com seu irmão, com sua irmã, e aí os pais obrigam você a fazer as pazes, que aí você abraça meio assim... Foi tipo isso, cara. Foi tipo... Climão, hein? Daqui a pouco a gente ouve a interpretação do Anderson pra ele. Ele inicia uma série de reportagens, assim, sobre os bastidores do encontro, né? E aí a gente vai ler aqui, ó. De acordo com o Ricardo Feltrin, do Splash, que é do UOL, o Manuel Soares tem queixas internas na Globo por desrespeito a colegas de trabalho. Todos concordaram em falar sobre anonimato e classificaram o coapresentador como deselegante, folgado e grosso. Não tem os nomes, né? O jornalismo declaratório, né? Daí o Ricardo Feltrin informa que o Soares criaria um clima pesado nos bastidores desde que era repórter no programa, quando era apresentado ainda pela Fátima Bernardes. Tá no programa desde 2017. Com o tempo, disse o ex-funcionário, a equipe se aborreceu tanto que ele acabou fazendo cada vez menos participações até ser transferido pro Eda Casa em 2020. Diz que a coluna procurou o próprio Manuel Soares pra apurar os casos e a emissora soltou uma nota, a Globo, né? Diante dessa coluna aí do Ricardo Feltrin, dizendo que não comenta bastidores, né? Mas aí... Então, segundo essa apuração aí do Feltrin, o Manuel já tem o histórico de ser grosso. E agora que ele tá lá, enquanto ele tá recebendo de volta, é isso? Comentar bastidores é uma coisa, mas o que vai no ar? Olá. Mas antes, deixa eu dar bom dia pro meu parceiro Manuel Soares. Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Cara, quando ela fala, deixa eu ir na câmera certa aqui, parece muito alguém que, tipo assim, por dentro tá querendo falar, foda-se, eu faço o que eu quiser. Esse argumento de falar que o cara já era grosso, o cara tem o histórico de ser grosso, eu confesso pra vocês que eu desconfio. O que é desconfiar? Eu não acredito muito, não. Sabe por quê? Porque, cara, isso não é a casa da mãe Joana, isso é a fucking Globo. E uma coisa que eu aprendi em grandes empresas é que quando, a menos que você seja um grande astro, e desculpa, não é o caso do Manuel, ele é só o apresentador do encontro. Cara, a gente não fala do Manuel na rua. Sendo assim, pra alguém que tá na média, você é demitido por muito menos. Sabe? As pessoas te põem na geladeira, ainda mais televisão, te põem na geladeira por muito menos. Então, eu não acho que seja isso, o caso de falar que, tipo assim, olha, esse cara simplesmente era grosso e agora ele tá colhendo. Não acho que seja só isso. Porque no caso da Patrícia Poeta, ela já vem vacilando visivelmente na Globo há muito tempo e, ó, tá caindo pra cima. Ah, primeiro eu quero ir pela questão técnica. É assim, ó. Com o tempo, é lógico, quando você tá chegando num lugar, você vai aprendendo, por exemplo, você pega uma pessoa, você põe aqui, ó, vamos fazer uma entrevista, às vezes acontece isso. Ou então, você liga assim, você faz isso. Ela tem tempo suficiente que ela sabe que ela não pode passar na frente de uma pessoa. Isso é verdade. Tecnicamente dizendo. Isso é verdade. Gente, televisão, tudo é muito medido. Toda vez que você vai entrar no ar, o apresentador sabe exatamente até onde ele pode ir pra ficar no enquadramento de câmera. Ele sabe que se ele passar daquele ponto, ele vai ficar na frente de alguém, ele vai ficar na frente de alguma coisa que ele não podia ficar, que é de repente um telão, que é de repente o cenário errado, o nome de um patrocinador. Ele sabe que ele tem um limite. E ainda assim, além dele ter esses limites que ele já sabe, ele tem mais outras duas coisas. Uma delas é um ponto no ouvido. É literalmente um fonezinho lá, pequenininho no ouvido, onde tem um diretor falando, ó, dá um passo pra direita, dá um passo pra esquerda. Gente, é assim mesmo. Eu falo por quê? Quando eu trabalhei em TV, a minha última função, eu era esse cara que falava no ponto. Na minha época, chamavam de diretor de imagem, né? Eu era o cara que falava, apresentador, olha pra câmera 1, apresentador, olha pra câmera 2, dá um passo pra trás. Apresentador, enrola mais no ar, porque aquela matéria que tem que ir agora ainda não tá pronta. Então segura, enrola, chama uma mensagem aí na tela, fala de não sei o quê, fala de... É isso. Então, além do apresentador saber os limites, ele ainda tem uma voz falando pra ele e ainda tem uma terceira coisa que é o retorno de vídeo. Ou seja, geralmente, existe um monitor onde o apresentador está se vendo também. Então, ele tem muitas coisas pra impedir que ele dê um furo desse aí de passar na frente do coleguinha. Existe produção. Existe produção. uma produção que tem o teleprompter, você tem a pessoa que fica no seu ouvido, tem muita gente no estúdio. O estúdio é igual eu e o Álvaro, que tô eu sozinho numa sala e o Álvaro, malemalho, vem o cachorro, a Ana conversar. Tem muita gente. Você dá dois passos pra frente e o Álvaro pode falar sobre isso. Alguém vai falar, para, você vai passar na frente da câmera. Exato. Agora, claro, isso não impede, isso não impede de que o apresentador seja um otário. Tipo, ele se acha tanto que ele fala, eu não vou escutar o que você tá falando não, diretor. Eu não vou escutar a produção não. Isso acontece. Por quê? Porque existem, de novo, televisão, rádio, essas coisas, tem uma galera que tem um ego gigantesco. Ele acha que ele é o fodão, e vai querer fazer só do jeito que ele quiser fazer, a menos que dê uma merda muito grande, e aí ele toma um puxão de orelha e volta atrás. A de vem dos problemas que já estão surgindo, eu quero primeiro me solidarizar, o Manuel, porque eu volto a dizer, igual quando eu falei da vinícola, e sempre falo dessas questões raciais. O que nos faz estar em alguns lugares pra manter o local de protagonismo, e fico muito feliz, e até o presente momento, eu não faço média com nada, nem ninguém. Eu fico muito feliz de estar numa casa que eu não preciso fazer o que eu vou falar agora, que a gente faz a vida inteira. Acomodar a dor. Ah, entendi. Então você acomoda essa dor, você ouve, vê coisas, e passa por situações, e sorri. Entendi, entendi. O que o Anderson está falando aqui é que a frase é muito boa, inclusive, pra manter o local de protagonismo, você ignora algumas coisas, você suporta. Ó, no ar acontece isso, de novo. Antes, deixa eu dar bom dia pro meu parceiro, Manuel Fares. Bom dia, parceiro. Isso aí pra mim me parece uma coisa assim, meio de debochada. Parece muito. E eu não vejo um deboche pra brincar, quebrar uma quarta parte. Deixa eu ir na câmera certa, galera. É um deboche, só pra você, pode dar uma pausa aí? Claro, claro, claro. Antes dela cumprimentá-lo, ele vai falar, e ela corta ele falando. É. Se você voltar, ela fala assim, ah, eu vou pela câmera certa. Aí, você acha que ela vai, pelo menos, por trás dele, põe a mão no ombro dele, vai conversar. Não, ela faz a mesma coisa, e ele vai falar alguma coisa, e ela corta ele de novo. Fora que ele parece com uma cara de derrota absurda, sabe? Olha a cara que ele fala. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Patrícia? Como é que você tá? Tô bem. Olha a cara. Mano, esse toquinho aí... Você viu? E aí, essa cena pra mim é muito emblemática. Eu tô parecendo aquele Light to Me. Eu gostava daquela série Light to Me. Light to Me. Que faz aquela expressão, vê as expressões faciadas. Microexpressões. Você vê a cara dele, ele tá amargurado ali. Sei não, hein? Sei não. Me cheira mal esse negócio. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.